salve salve você ligado no canal de music house eu recebi uma enxurrada de vídeos dizendo que eu estou compartilhando fakes e mentiras eu respeito você que deixou sua opinião no meu canal só que eu quero dizer o seguinte gente eu recebi dezenas de vídeos de urnas fraudadas não foi um seguidor foram dezenas e eu não vou publicar todos neste vídeo eu vou publicar apenas alguns fatos e eu quero que você saiba centenas centenas né tá igual está me corrigindo eu sou formado em eletrônica eu sou engenheiro de computação eu sou músico eu sou youtuber e eu sou hoje um músico o professor de música mais premiado do brasil aliás na américa latina ainda falta tem os oito para botar na outra parede fora as outras coisas que nós não colocamos aqui para comprovar então antes de colocar a notícia no canal eu pesquiso eu vejo a veracidade dos fatos e semana passada eu tinha dito que por causa das lideranças evangélicas o bolsonaro já tinha ganho no primeiro turno somando edir macedo da igreja universal da oito mil e trezentos é oito milhões e trezentos mil inscritos somando a assembleia de deus da vinte e dois milhões somando batista os batistas em torno de oito milhões somando a quadrangular e somando outras lideranças já tinha dado mais do que o número que foi divulgado ontem pelo tse fora as outras militâncias é católicas e eu estou informado gente eu tenho contato com os pastores parte da minha família evangélica e parte da minha família católica então quando eu falo a coisa aqui eu não tô falando de qualquer jeito o pessoal está acostumado a ver o professor claro só dar a linha de violão ensinando a tocar eu tô ligado em política eu tô ligado em tudo o que acontece nesse país além de estar ligado no mundo artístico o mundo artístico em peso tá votando no bolsonaro certo agora qual que era a minha preocupação um dia antes da eleição eu falei Ivone meu único medo dessa eleição não dá bolsonaro no primeiro turno é fraude nas urnas eletrônicas ah daí eu vou nem bater mas como o líder bonner falou que é impossível tem 30 camadas de segurança a própria presidente do tse apareceu no sábado à noite né relatando que é absolutamente seguro vocês vão ver a segurança que foi prometida pela globo lixo e pelo pessoal que encabeça o tse que país que nós estamos não tem desembargador aqui não tem juiz sério cadê o moro nessa situação cadê as autoridades competentes desse país é que recebe os nossos impostos para exercer justiça e na hora da justiça o teu voto foi roubado você que segue o canal compartilha esse vídeo você foi roubado você foi feito de trouxa e pra não dizer que eu tô falando demais eu tô colocando aqui dois dois comentários no meu canal um dizendo que eu fui bobo porque acreditei no notícia de fake e uma centena de comentários uma centena de comentários dizendo que aconteceu a mesma coisa na hora que colocar um na urna que que aparece ou dá nulo da 13 ou encerra a votação ali aí você chama o guardinha não dá em nada só que agora eu não vou pôr vídeo de leigo eu vou pôr vídeo da polícia federal comprovando isso eu quero ver vocês dizerem que isso aqui é fake que esses caras não são da polícia federal você sabe da onde que tá vindo o problema vem lá do código fonte que vem lá do tse aí o código fonte tá bichado tá adulterado eu não sei em quantas urnas porque eu não tenho capacidade técnica para avaliar isso mas exatamente o que eu comentei com a minha esposa no sábado à noite foi o que aconteceu e você acha que eu tô mentindo então assiste o vídeo até o final e no final eu vou colocar para vocês a verdadeira proposta do Haddad que tá escondida que não foi eu não vi nenhum debate mas tá lá no plano de governo eu tô nervoso porque isso é um absurdo eu tô nervoso porque isso é um absurdo eu chamei a polícia aqui a polícia tá aqui eu tô fazendo um boletim de ocorrência quando vai votar no Bolsonaro aqui tá o mesário e quando tá votando aparece o Bolsonaro a gente não existe a tecla que confirma pro Bolsonaro existe só gravando e iniciando o áudio todos os candidatos deputado estadual aparece o número e confirma deputado federal confirma governador confirma chega lá do Bolsonaro aparece a foto dele mas não aparece a tecla confirma isso é fraude eu já me a polícia tô fazendo um boletim de ocorrência e a gente tem que publicar isso aí porque nós estamos num país democrático aí então eu não votei no meu candidato votei em outros candidatos que eu não que não era o meu candidato a senhora explicou pro mesário? sim aí eles mandaram eu falar com alguém do UTR quer dizer que a senhora votou em outra pessoa? em outra pessoa que não era o meu candidato boa tarde sargento Ivomar, Polícia Militar do Distrito Federal tô aqui na sede da Polícia Federal foi acionado aí por um representante do TSE que é o responsável por fazer a verificação das urnas a coleta de dados e o envio ele informou aí pra gente que quando foi confirmar lá a chave dele, deu erro a urna que deveria estar zerada já veio com a suspeita de ter votos impressos nela informou o responsável do TRE esse responsável do TRE passou pra ele que ele deveria fazer da forma que tava, enviar ele se negou, entrou em contato com vários outros colegas dele responsáveis de TI no DF todo esse problema é no DF, segundo informações que ele repassou agora, é no Brasil inteiro nós estamos aqui agora com ele na sede da Polícia Federal em Brasília pra fazer esse registro aí e tentar enviar pra frente pra que essa eleição seja o mais a maior lisura possível senhores, sargento Hércules a situação aqui ela é um pouco mais grave do que o que se imagina entendeu? a gente tá aqui na Polícia Federal com esse rapaz a informação que a gente tem é que o novo código enviado pelo TRE pelo TRE DF, o novo código enviado não imprime o zeramento da urna não imprime o zeramento da urna, quando ele coloca o código, o código não imprime e outra, tem mais um código que ele é usado pra poder liberar a transmissão de cada urna então a urna ela vem lacrada, quando ele digita o código a urna se abre e ele envia todos os votos no final da votação ele envia todos os votos quando ele foi liberar as urnas pra que fosse liberado o sistema, as urnas já estavam liberadas entendeu? então além da questão da alteração do código de envio ainda tem alteração na liberação das urnas pra envio do material então é isso aí, tô aqui com o sargento Ivomar e o rapaz tá lá dentro já com os delegados federais aí a gente vai aguardar mais coisas, a gente vai passando mais informações, ok? Entra no plano do governo do Haddad, que eu vou deixar na descrição Entra no TSE Entra no TSE E você vai ver Sabe o que diz o plano de governo? Se você for Se você for O que mesmo, Vani? É LGBT É LGBT Tá? Você vai ter o que mesmo? Bolsa de estudos Bolsa de estudos Certo? O Haddad é autor do kit gay nas escolas Tá? Agora imaginem vocês O ministro da educação do PT Sendo o autor Apoiado, infelizmente, pela liderança do Lula Né? Infelizmente Era um cara que eu acreditava, era um cara que eu gostava E eu fui saber que partiu tudo da governança do Lula Se você quer votar no Haddad Pensa bem na bagunça que vai virar a família Pensa bem na ideologia de gênero Na destruição da família que eles estão querendo implantar É isso aí Tchau 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 Tchau